JL JL É isso Temos lá em casa hoje, meu parceiro Vamos junto Já é de casa, valeu? Temos vontade, irmão MC JL Na moral, a maior satisfação É isso Tá aqui na roda de funk Tá ligado? Esses caras aqui Bobô Alexandre Valeu Fred, tão abrindo espaço Pra nova geração, pra rapaziada Mostrar o seu trabalho Coisa que muita gente no funk não quer fazer Valeu pela oportunidade Vamos começar mais ou menos assim, do jeito certo Eu vou te dar-lhe uma ideia Então vê se não se esquece Pra quem não me conhece Eu sou MC JL Ha! Vou dar-lhe o papo Isso aqui tá interessante JL tá ao vivo aqui Da roda de funk Ha! Bagulho é doido Sem neurose Sem caô Valeu, mano Alexandre Valeu, mano Um bobo Vou te dar-lhe uma ideia Só pra tu não se esquecer Quando elas ficam chapadas Elas só pensa em Elas tão doidinhas Pra descer Pra descer Pra descer Elas tão doidinhas Pra descer Pra descer Pra descer Elas tão doidinhas Pra descer Elas tão doidinhas Pra descer Vou te dar-lhe um papo reto Então se liga na minha dica Essa é só pra mulherada que vem pro baile E na hora de voltar tá sem dinheiro E não quer voltar a pé Tu vai amar o taxista Eu vou contar uma história muito rápida aqui Tá ligado, mano? Semana passada Eu peguei meu táxi Fui fazer minha correria No meio do caminho A novinha esticou a mão pra mim Pediu pra ela Vai lá no baile Eu falei Já é Depois que a novinha entrou no carro Ela veio dizer pra mim Sabe o que, meu parceiro? Que tava sem dinheiro Ricardo Sabe o que que eu falei pra ela? Você já amou na van Já amou na captiva Agora, novinha Tu vai amar o taxista As novinha quei pro baile Mas ela tá sem dinheiro Pra não ficar na pista Vem, 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 vem Vem amar o taxista Você já amou fã Já amou na captiva Agora tá na hora de amar o taxista Vai, ama, 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 vai Amo o taxista Vai, ama, 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 vai Amo o taxista Se liga só no papo Olha só que coisa louca Ela ama o taxista Pra curtir a noite toda Descendo gostosinho Chapadinha de Xandão Toda tatuadinha Com a marquinha do verão E quando ela sai do baile Chapadinha tropeçando Quer voltar com o taxista? Então vai voltar amando Vai, ama, 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 vai Amo o taxista Vai, ama, 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 vai Amo o taxista Agora tá a hora de amar o taxista Tô tranquilo, tô suave Porque aqui só tem princesa Já fiz a minha parte Vou saindo a francesa Ha! Vou dar-lhe o papo Se liga na minha rima Pra tu não voltar a perto Vai amando o taxista Vai, ama, 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 vai Amo o taxista Vai, ama, 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 vai Amo o taxista Vou te dar-lhe um papo reto Então se liga no meu papo O DJ Jonathan Feliz aniversário O bagulho aqui tá muito doido Então se liga na minha dica Só um sincero voto do MCJL Muitos amos de vida É nóis Bate palma aí, pô Porra, valeu! Tchau, tchau!